Encontre a fonte da saúde. Corpo, mente e alma totalmente sadios é o que almejamos. Bons pensamentos beneficiam as células do nosso corpo. Tenhamos pensamento de progresso e alegria. Imaginemos-nos joviais e fortes. A saúde perfeita depende do nosso ajuste às leis da natureza, de harmonia e paz. Nós somos o canal 48.1HF, a TV Sol de Indaiatuba. A única emissora autorizada a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal na área de televisão. Estamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E a nossa programação pode ser acessada através do endereço TVSOL48. Basta digitar TVSOL48 no seu tablet, no seu computador ou no seu celular, que terá acesso a toda a nossa programação. Além do mais, nos apresentamos parcialmente, especialmente a bancada do Papo Sol, no canal 8, o canal comunitário da cidade, da Operadora Claro, que está presente em toda a Indaiatuba. E, mais uma vez, trazemos um corretor de imóveis, aqueles que fazem a intermediação de quem precisa do imóvel adequado para seu uso, para o seu comércio, para a sua moradia, e aquele que descobre onde está esse imóvel. Ou, ao contrário, ele tem o imóvel e descobre a pessoa que precisa. Está conosco o Felipe Sá, que é corretor de imóveis, que é corretor de vanguarda da venda de imóveis, inclusive populares, e que foi até tido como um corretor de grande importância aqui para a nossa região e campeão de vendas. Felipe, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Obrigado, seu Toninho, muito obrigado pela recepção maravilhosa que vocês tiveram aqui, e uma boa tarde para todos os telespectadores, todos que estiverem assistindo a gente aí. Está legal. O Felipe, você está desde menino aqui em Indaiatuba? Sim. Estudou onde? Eu estudei no ensino fundamental, estudei no Maria Nazareth Pimentel, perto do Hospital SUS, ali no Hospital do UPA, na verdade. Perto da UPA, da Maria Nazareth Pimentel. Isso, isso mesmo. E depois? Depois fui para José de Campos, que ficava perto ali do supermercado Summerball, não sei se você já conhece. E no ensino médio eu estudei na Antônio de Padua. Antônio de Padua Prado? Isso, isso mesmo. Estudei na Antônio de Padua. Três escolas aí que eu fiz muitas amizades. E completou o ensino médio? Lá na Antônio de Padua. E quando você estava estudando, você menino e tal, você queria ser jogador de futebol ou queria ser cantor? Ó, já fui esse sonhador em querer jogar bola, em querer entrar em algum time. É? Mas eu não era muito bom, não. Não era muito bom? Eu virei, por não ser tão bom, virei goleiro. Era legítimo perna de pau? Legítimo perna de pau. É? Jogava bola, a bola mais me jogava do que eu jogava ela. É, tá certo. E aí, o que você menino imaginava que você queria ser? Então, depois que eu ingressei no ensino médio, né? Como eu recebi uma oportunidade de fazer estágio ali na Toyota, em parceria com o Senai, eu me tornei eletricista, né? Não tive um tempo para escolher. Sim. Justamente porque as oportunidades apareciam. Esse estágio apareceu ou você agarrou? Apareceu, agarrei. Como meu pai já era eletricista, né? Sempre foi eletricista. Aí eu acabei ingressando nessa mesma área e fiz aquele curso de menor aprendiz que nós temos até hoje aqui na cidade, que é em parceria com o Senai e alguma empresa. O Senai e alguma empresa. No caso, o seu foi com a Toyota. No meu foi com a Toyota. Eu fiquei dois anos sendo menor aprendiz como eletricista de manutenção. Dois anos? Dois anos. Aí me formei eletricista de manutenção. Mas de carro? De automóvel? Não, na verdade de empresa, né? Industrial, né? Um eletricista industrial. Ah, eletricista industrial. Isso. Quer dizer, de qualquer coisa da indústria. Isso, isso mesmo. Certo. Foi o meu início no mercado de trabalho. Porque o seu pai é eletricista. Ele trabalha até hoje? Trabalha até hoje como eletricista. Trabalhou na CPFL, trabalhou para grandes empresas aí no ramo da eletricia. Trabalhou para grandes empresas, mas hoje ele presta serviço para as pessoas que precisam. Hoje ele também trabalha numa empresa. Ah, é? Continua trabalhando no ramo industrial. Ah, ele continua trabalhando na indústria, então. Isso, continua. Que indústria ele trabalha? Hoje ele trabalha numa empresa chamada Prime. Prime. Prime Manutenção. É uma empresa de médio porte aqui na cidade. Que faz manutenção para as indústrias? Manutenção para as indústrias. Ah, é? Isso mesmo. Então, vocês estão sempre ligadões. Sim, a gente já tomou muito choque junto. E aí, você fez esse esquema de eletricista e depois, o que mais você trabalhou? Então, aí após sair da Toyota como menor aprendiz, porque lá era um contrato de dois anos. Eu ainda continuei ingressando nesse ramo, então eu entrei na CPFL Serviços, ali em Salto, que é a cidade nossa vizinha aqui, trabalhei um ano e meio lá e aí eu sofri uma lesão no ombro, né? Eu sofri uma lesão no ombro, onde eu desloquei meu ombro e rompi alguns ligamentos, tive que fazer cirurgia e aí meio que desisti dessa parte da indústria justamente porque já estava, já tinha machucado o ombro, já estava conseguindo pegar peso. E essa lesão foi em função do quê? Foi em função de uma atividade que eu fui fazer com a escada, a escada, o vento soprou muito forte, né? Aí a escada ia cair para trás na rua e eu fui segurar e meu ombro deslocou e rompi os ligamentos. Olha, que loucura, hein? Aí eu falei, não, vou mudar de profissão porque eu acho que algum sinal está me dizendo que não é mais para ficar nessa área. É, escapou de sofrer um acidente importante. Pior, pior, isso. E aí saí desse ramo aí por conta disso. Foi essa minha decisão. É, porque na verdade você sabe que acidente não acontece, né? Acidente é provocado. Isso, isso mesmo. Ou por uma condição insegura ou por um ato inseguro. Sim. Nesse caso seu, o que você acha que foi? É, na verdade foi mais uma condição insegura, né? Uma condição insegura. Nós estávamos trabalhando num período de muito vento e chuva. Uma condição insegura. Chuva, vento, tinha que ter cautela. Isso, aí quando eu fui retirar a escada o vento soprou muito forte e aí como ia cair na rua e eu não queria que ele caísse na rua por conta dos carros. Prejudicar algum, causar algum acidente maior ainda? Daí eu acabei forçando demais o ombro e desloquei o ombro. Aí quando você falou, bom, esse negócio da eletricidade é bacana e tal, mas tem seus problemas também, você escolheu o quê? Daí eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar, comecei a buscar novas informações aí em questões de emprego, né? O que eu poderia fazer e aí comecei a estudar esse ramo de imobiliário, né? Na verdade eu comecei no mercado imobiliário como construtor, né? Eu comecei a entrar nesse ramo de construção, pesquisar sobre construção, terreno e construção. Comecei a me apaixonar por esse mercado de construção. Você chegou a fazer alguma obra e tal? Eu cheguei a acompanhar e cuidar de obra. Ah, cuidar de obra. Nunca liderei especificamente de obra. Você prestava serviço para quem? Já prestei serviço para alguns construtores aqui na cidade. Eu prestei serviço para o Anselmo Peron, não sei se você já ouviu falar. Sim. Um grande construtor aqui de condomínios em condomínios de alto padrão. Casa de alto padrão, né? Certo. E aí peguei gosto disso. Fiz vários cursos voltados à liderança, para justamente cuidar de equipes no ramo de construção. Saber liderar essas equipes de construção. Isso. E também no ramo elétrico, né? Como eu sempre... O ramo elétrico você já conhece bastante. Já tinha conhecimento. Então, para mim, liderar era um pouco mais fácil. E aí após... E esses cursos você fez onde? Eu fiz todos esses cursos de forma online. Ah, de forma online. Você foi pesquisar, vá... Curso para ter liderança, conseguir conduzir uma equipe e tal. Aí fiz, depois quis dar uma arriscada na psicologia, porque era uma área que eu gostava. Aí eu fiz dois anos de psicologia. Mas justamente porque era uma coisa que eu gostava, mas não queria trabalhar nesse ramo, né? Só queria conhecer um pouco mais. Você fez psicologia onde? Psicologia ali na Anhanguera. Ah, aqui na Anhanguera? Isso. É. Fiz presencialmente ali dois anos de faculdade. E depois foi definitivamente para o ramo de imóveis? Fui definitivamente. Depois de conhecer um pouco, né? Eu fiz o curso do Cresce, que todos nós temos que fazer para trabalhar com imóveis. Perfeito. Me formei no curso do Cresce e aí comecei a atuar nessa área. Aí comecei a atuar nessa área pela empresa Vick Engenharia, que é uma empresa que já está três anos aqui. Que legal. Que legal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Já voltamos já para falar mais das atividades do Felipe Sá e da sua participação na Vick Engenharia. A Vick Engenharia que está se destacando no Brasil inteiro, especialmente aqui na nossa região, em várias cidades aqui da região, como uma construtora do programa Minha Casa Minha Vida. O antigo Casa Verde Amarela, que agora é a Minha Casa Minha Vida. É um programa do governo federal em que se propicia acesso à moradia para as pessoas de menor renda ou para as famílias de menor renda. Aqueles que têm uma certa dificuldade de, por si só, terem a sua casa própria e que naturalmente querem fugir do aluguel. Porque o aluguel não deixa de ser uma escravidão. A pessoa acorda de manhã cedo e já está devendo. Não ganhou nada ainda e já está devendo porque está atrelado ao aluguel. Então, o Felipe vai falar um pouquinho disso, falar da sua performance nesse setor. E ele que está prestando serviço para a Vick Engenharia que está fazendo mais de 1.600 unidades aqui em Itúba e que daqui a pouco vai fazer outras 2.000. Então, é um acontecimento importante para a cidade e empresas que vêm com esse perfil de oferecer, ofertar imóveis de menor custo para que as pessoas compram o seu primeiro imóvel. Para depois, se for o caso e a vida sim desejar, levar um imóvel maior, melhor e tal. Até já com o Felipe Sá. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais! No Pesqueiro 3D, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região O melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias Tudo isso para estar perto de tudo o que você precisa Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz Felipe, fala uma coisa para mim Você, como já disse, foi agregado lá na Vic Engenharia Isso mesmo Você tem uma série de corretores autônomos, você é um autônomo E que tem o seu creche direitinho e tudo mais E tem um espaço na Vic que você chama do quê? Nós chamamos de house, né? House Significa casa, né? Sim Nós trabalhamos ali como corretores da própria empresa Nós somos autônomos, mas prestamos serviço exclusivamente para a própria empresa Justamente porque quando nós nos tornamos contratados de uma empresa, mesmo autônomos A empresa nos fornece o benefício do ambiente, de estar fixado ali na loja, de ter internet Toda uma infraestrutura para a gente trabalhar Tem todas as condições para trabalhar Isso, eles nos fornecem todas as condições Como eu estava entrando no mercado e todos os conselhos dos meus amigos corretores Foram para trabalhar primeiro o imóvel de segmento econômico Eu decidi ingressar na Vic Engenharia por conta disso Que a Vic Engenharia, ela é exclusivamente uma empresa que é voltada para o segmento econômico Que é as casas do programa Casa Verde e Amarela Que agora voltou para o Minha Casa Minha Vida Minha Casa Minha Vida Mas antes de você ir para a Vic, você estava em alguma outra imobiliária? Eu trabalhei um período numa construtora Uma construtora de um amigo meu Que se chamava Vinícius Na verdade ele prestava serviço de compra de terreno e construção E eu divulguei ali por um pequeno período de tempo a empresa dele Mas foi muito pouco tempo, já ingressei na Vic Engenharia E a empresa dele fazia imóveis para venda? Isso, terreno e construção Mas especificamente não era segmento econômico E você, como é que você foi, descobriu essa Vic? Eu descobri por conta de alguns amigos que já eram corretores E sempre me aconselharam também a entrar nesse ramo E eles me direcionaram para trabalhar na Vic É uma boa empresa, tem um bom produto, produto bacana Isso, é uma empresa que no primeiro condomínio lançado aqui em Datuba Vendeu em 10 dias Vendeu em 10 dias Você já estava lá nesse período? Não, não estava nesse período Eu entrei no quarto condomínio que foi o Vila Vic Pisa Que também é dentro do mesmo terreno Dentro do mesmo espaço Isso, é o mesmo projeto Mas é um condomínio separado dos outros condomínios Separado, cada um São cinco? Seis condomínios Seis condomínios Seis condomínios Próximos uns dos outros, né? E você disse que até se destacou aí como um bom vendedor, né? Isso, logo quando eu entrei ali na Vic No meu primeiro mês eu já fiz uma primeira venda, né? Graças a Deus eu me estruturei em outras formações Me formei em Programação Neurolinguística Para conseguir entender o público E rapidamente me adaptei no mercado imobiliário Já no primeiro mês fiz minha primeira venda Aí após três meses de trabalho Eu me tornei campeão do Estado de São Paulo ali na Vic Engenharia Dentro da Vic? Dentro da Vic Ah, é? Você vendeu quantas unidades então? Eu vendi seis unidades É? Na minha primeira vez quando eu ganhei No primeiro mês quando eu ganhei como campeão do Estado de São Paulo Eu vendi seis unidades Na verdade a Vic está presente hoje em mais de 45 cidades no Estado de São Paulo Perfeito Então existe uma competição saudável entre todos os corredores da cidade Saudável para saber quem dos tantos corretores Que consegue vender mais no mês Isso Teve um mês que você foi o vendedor top Na verdade eu ganhei três vezes já No decorrer de um ano eu já ganhei três vezes como corretor campeão do Estado de São Paulo E essas pessoas que fazem contato com vocês lá na House Eles chegam lá ou é por internet, por telefone? Como é que é? Como é que é? Você descobre o cliente? Então nós temos vários meios de comunicação Nós temos internet, TV, nós temos rádio Nós temos alguns anúncios na rua através das placas Nós temos uma equipe também que faz uma panfletagem aí Que faz panfletagem nas cidades Com os comerciais Você vai lá, quer morar bem, quer morar barato Quer morar, pagar menos que o aluguel para ter a sua casa própria Isso Mas a performance de cada corretor eu acredito que é muito individual Eu por exemplo eu trabalho muito a questão da internet Que hoje é uma ferramenta que está muito presente E aí eu trabalho muito essa questão individualmente Eu tenho uma equipe que hoje eu consigo administrar e pagar para trabalhar para mim Que faz todo o trabalho de divulgação, de tráfego Você tem alguém que divulga você? Sim, tem Eu vejo que você está acompanhado aqui do Henrique Charrua Isso Que ajuda nessa divulgação? Isso, ele é um parceiro que está entrando agora Está começando a aprender também sobre o ramo imobiliário E também tem uma facilidade aí, uma habilidade em fotos, gravação E comunicação E aí ele está dando uma força para a gente Ele está fazendo registros aqui da sua presença exatamente para divulgar você depois aí Isso mesmo, isso mesmo E daqui a pouco divulgar ele mesmo, né? É, isso mesmo Porque hoje ele é seu parceiro, amanhã ele vai ser um concorrente É, hoje ele está me ajudando, amanhã ele vai ser ajudado, né? É assim que funciona, né? Mas você tendo parceiros que trabalham bem, que trabalham honestamente é sempre importante, né? Sim, sim Sempre é importante para o negócio Mas fala uma coisa Vamos falar um pouco desse empreendimento que você está trabalhando, Davi, que engenharia Certo Como é que chama Céu Azul? É, o bairro conceito se chama Céu Azul Céu Azul E aí dentro do Céu Azul são seis condomínios, cada condomínio tem o seu nome E você sabe por que chama Céu Azul? Céu Azul foi um nome dado pela equipe de marketing, né? Eles têm uma estratégia em colocar nomes atrativos para chamar os clientes Nomes atrativos, nomes simpáticos, nomes assim bacanas, né? Isso Mas é bem padronizado, né? Nós temos vários empreendimentos da cidade e na região com a mesma nomenclatura Com a mesma nomenclatura Isso Perfeito E fala um pouquinho dessas unidades que é a Vic Vamos falar um pouco da Vic aqui Uma vez que você é parceiro deles A pessoa que quer ter acesso lá Vocês têm ainda um pouco para vender ainda desse primeiro empreendimento, né? Sim Hoje nós estamos no último condomínio, que é o Vila Vic Florença Que está ainda contemplando pessoas que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida A gente tem vários parâmetros para um cliente se enquadrar nesse programa Por exemplo, o padrão mínimo lá, uma casa, que é pessoa de dois dormitórios A pessoa precisa ter quanto de renda? Então, hoje a média de renda que nós estamos pedindo é entre 3 a 6 mil reais 3 a 6 mil reais, dá para enquadrar? Dá para enquadrar perfeitamente Na verdade, o segmento econômico, né? O programa Minha Casa Minha Vida Ele contempla rendas até 8 mil reais Mas não necessariamente a pessoa tem que ter uma renda até 8 mil para comprar Tá, certo E aí a prestação, em quantos meses é o financiamento, Felipe? O financiamento bancário hoje é de 30 a 35 anos Que são 360 a 420 meses Quer dizer, 30 anos já dá 360 meses 360 meses Ou 400 e tantos meses 420 meses, isso mesmo É um casamento É um casamento Mas a maioria das pessoas pagam antes Pagam antes porque a pessoa, na hora que ela foge do aluguel Ela vai começar a ter folga no seu orçamento A gente consegue também utilizar o FGTS Que é uma coisa muito boa, né? O FGTS ele fica parado, né? O dinheiro que não rende... Ele fica parado lá Agora o governo libera o fundo de garantia Quando você adquire o imóvel próprio, né? Isso mesmo E aí você consegue ir amortizando essas parcelas Amortizando e já pagar a prestação menor Aí já sobra dinheiro Para talvez comprar um segundo imóvel Para talvez mudar de bairro e tal, né? Exatamente Comprar um carro melhor e por aí afora É o processo de evolução dos seres humanos, né? A gente compra a nossa casa, compra o carro Vai aos poucos evoluir Aos poucos vai consolidando o esquema econômico da família Porque toda família tem que ter um planejamento da própria família E também um esquema econômico para que funcione direito Paga as contas direito Tenha escola para os filhos Tenha toda a possibilidade de ficar em harmonia, né? Exatamente Porque dizia-se antigamente que família onde falta pão Todos reclamam e ninguém tem razão, né? Então, família que é bem estruturada economicamente E do ponto de vista emocional Acaba indo, trabalhando bem, né? Isso, isso mesmo E hoje o programa Minha Casa Minha Vida É um programa que está facilitando para muitas pessoas Justamente pelas taxas de juros serem menores Justamente porque você consegue um financiamento Com parcelas mais baixas, né? Que cabem no bolso Até porque se você for pensar mesmo Pagar uma casa, né? Fazer um financiamento e também pagar um aluguel Acaba sendo prejudicial Claro E aí quando você tem parcelas que cabem no bolso Você se sente mais seguro e mais tranquilo para comprar imóvel Mais tranquilo para adquirir o imóvel e pagar direitinho Não causar problema para ninguém Então vamos para o final do nosso programa Certo Deixa uma mensagem para a Indaiatuba Fala o que você quiser Fala alguma coisa para nós aí Eu quero agradecer a presença Você fala bem Você pretende ser candidato a vereador na próxima? Ainda não Ainda não Ainda não Presta atenção Henrique O que ele falou Ainda não Mas fala para nós um pouquinho Ok Quero agradecer a você pela oportunidade de estar aqui Participando dessa entrevista Conhecendo uma pessoa maravilhosa como você Sou novo ainda nesse mercado, né? Estou há um ano e pouco, um ano e um mês nesse mercado imobiliário Mas dizer que o meu propósito de vida é ajudar famílias Ajudar pessoas a conquistarem um grande sonho Que é o sonho da casa própria E se você tiver interesse Se estiver precisando de alguém Para que você tenha um suporte Para conquistar seu primeiro imóvel Que você pode contar comigo Vai estar minhas redes sociais disponíveis aí também Se você pesquisar o meu nome Vai estar todo disponível para você entrar em contato E contem comigo aí moradores da cidade de Indatuba Para o que vocês precisarem, tá bom? E quem sabe um dia candidato a vereador É, quem sabe um dia candidato a vereador é o deputado, né? Mas fala uma coisa Onde é que acha você? Fala o seu endereço eletrônico aí Tá, minhas redes sociais hoje estão lá O Felipe Sá Tenho duas redes sociais, né? Eu trabalho com dois Instagrams Um é muito mais comercial Que é Felipe Nepom Eu uso essa nauticatura por conta do... Do marketing, da divulgação do... Felipe? Nepom 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 Felipe Nepom Tanto essas duas redes sociais Se vocês me procurarem aí Vou estar disponível para responder Pessoalmente todos vocês Nós temos um site também Se vocês clicarem lá Pesquisarem Felipe Nepom Vocês vão encontrar Nosso site lá Divulgando o empreendimento da Vic Engenharia E provavelmente a maioria das pessoas já devem ter visto algum anúncio meu aqui na internet Porque nós anunciamos muito, investimos muito pesado aqui para alcançar todos os moradores da região aqui E de uma forma certa, atingir o público que realmente precisa da casa própria Então quem pesquisar vai conseguir achar o meu nome aí nas redes sociais Esse foi o Felipe Sá Que agora que nós descobrimos ao final Que é o Felipe Sá Nepom Nepom Seno Que é muito animado Que vê a vida com altivez Que se apresenta bem Que estudou inclusive neurolinguística para poder trabalhar bem A relação com as pessoas E trabalhar honestamente Oferecer o produto que realmente a pessoa precisa Que está adequado ao seu orçamento A sua condição familiar É isso que ele faz na Vic Engenharia E como terceirizado da Vic Engenharia E que fica lá no espaço da própria empresa Mas que além de trabalhar lá Divulga também o seu nome Para que seja um bom vendedor dentro da empresa Para que tenha melhor receita E para que a empresa também tenha sucesso Porque assim como a Vic está fazendo agora 1.600 e tantas casas Daqui a pouco ela tem um projeto de mais 2.000 apartamentos para a cidade Então isso é uma coisa importante Que vai gerar não só habitação para quem precisa E pessoas de menor renda Mas vai gerar empregos para pedreiro, eletricista Encarnador, carpinteiro, enfim Movimentar o comércio Porque vai comprar também insumos Vai comprar areia, vai comprar pedra Vai comprar concreto Enfim, vai agitar também o comércio da cidade Então seja muito bem-vindo aqui A Barca do Papo Sol Felipe, muito obrigado pela sua participação E espero que se continue com esse sucesso Quem sabe no futuro O Felipe Sá Futuro vereador ou futuro deputado Um abraço Obrigado Tudo bom, obrigado pela presença Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho Obrigado por assistir Obrigado por assistir